Fala galera do canal, Jonathan Ramos mais uma vez pra vocês. Agora galera aqui, vamos comer um skinninho, não é não meu amor? Aqui ó, que skinninho, segura aí pra galera ver meu amor. Olha lá, você gosta de skinninho meu amor? Que skinninho é essa aí que nós vamos comer? Como é que é o nome dele? Micos? Meu Deus, que nome. Skinninho micos nós vamos comer. Mostra aqui pra galera aqui meu amor. Não, não deixa cair não. Não estou deixando cair. Aí ó, como é que é o nome dele? Fala pra galera aí. Micos? Micos? Micos. Então, aí galera ó, vamos comer o skinninho do mico. Aqui ó, skinninho do mico. Temos ainda aqui, temos ainda aqui, ai, temos aqui uma bolacha galera aqui, como vocês podem ver ó, bolacha da triunfo, triunfo bolacha aqui, como vocês podem ver. Você gosta dessa bolacha meu amor? Não. Aí ó. Mostra aqui pra galera que ela, meu amor. É a bolacha da triunfo. E temos ainda, pra fechar, que a Luana gosta demais. Pão de queijo né galera? Pão de queijo. Por que você gosta de pão de queijo meu amor? Aqui. Mostra aí os pão de queijo pra galera aí. Só deu isso pão de queijo meu amor. Pra você ver galera. Ela pegou e comprou esse tanto de pão de queijo aqui galera. Vai ser rapidinho, vai acabar. Mas é isso. Vamos aproveitar bastante nessa bolachinha aqui. Por que você gosta mais daqui? Falta pra galera aí da bolacha? Do skin ou do pão de queijo? Não vai mentir. Fala aí. Vamos comer bolacha. Tá certo. Então despede a galera aí. Mostrando aqui de novo a bolacha. O skin micro. Nunca vi falar desse skin galo. Esse skin aqui micro. E o pão de queijinho. É isso aí galera. Vamos junto aí. Fideliza no like. Deixa o seu like. Ativa o sininho das notificações ainda pra quem não é inscrito aí. E receber todos os vídeos aí. E tamo junto. Despede aí. Despede a galera aí. Tchau. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos. Até o próximo vídeo. Tá vendo galera? Já deu até sono. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo.